e aí galerinha mais um vídeo de aventura galera fala ae Luiz Aquebe quem gostar do vídeo então deixa o like e se inscreve e é isso aí galerinha ela é bonita aqui de Palmeiras do Enso que nós achamos ali é o é aquele um topão das topas galácticas aqui é para fazer um vídeo de dia galera e depois não vai no outro dia fazer um de noite ó essa árvore aqui ó é um lugar alto aqui ó é muito gostoso ó cheio de pé de pé plantado ó ó o salzão ó é bem branco aí ó é eu tô pegando aqui ó ó tem os roxão lá na frente estão lá os roxão lá ó ó ó aqui tem câmera aqui tem câmera você vem a cidade longe ali ó dá para ver Guzolândia Auriflama e no canto pode ficar Bandeirantes a favela a favela aqui que nós é favelado a favela lá ó né Gordão né né o top das galácticas né quem não sabe nós mora aqui em Bahia né pai fala aí nós mora em Bahia Bahia do oeste Bahia eu moro aqui em Bahia ó lá é a favela lá as favelonas lá aí galera e aqui ó o povo fez uma comunidade aqui nessa rua galera ó vai vai pegando os focos da flor aí Luiz ó uma por uma pra galerinha ver ó aqui ó e a galerinha aprontou aí ó um tipo de flor diferente galera ó ó ó amarelinho ó táור e beleza olá tomando aí isso ó ó esse aí é da galácticos né fil similar rededo não é só usar a included galerinha ó olhai já aí ó ó ó Outra folhagem. Outro IP branco aqui, galera, ó. Abriga, brancão, ó. E aí, ó. Olha que rosa bonita aí, ó. É, ó. Rosita. Aí, ó, essa rosa aqui é rosa mesmo, ó. É, rosinha mesmo. Olha, essa aqui é amarelo, preto, ó. Essa planta aqui, eu esqueço o nome dela, ó. Tem bastante cor dela aí, ó. Thunder Cat. Tem o rosa, tem o vermelho. Aí, ó, rosinha. Aí, ó, foca a cidade ali, ó. Aqui é um lugar que dá pra ver a cidade inteira quase, galera, ó. Tá vendo, ó. Dá pra ver a igreja da praça, a igreja aqui de João Velho. E nem uma hora que tiver que terminar, vai fazer o vídeo à noite pra passar pra galera aqui. Tem a cidade longe, dá pra ver aí, ó. Rapaz, é interessante isso aqui, velho. Olha o Gabriel, ó. A pessoa se reuniu, ó, pra plantar, ó. E ali é um pasto de propriedade dessa pessoa. Ó, pede primavera aí, Luizão. Ó. Cê é louco, hein. Ó, rosinha de novo. Ó, pede branco. Pede branco. Ó, rosinha. Pede veraba. Ó, pede goiabona, ó, rosinha de novo. Ó, mas que interessante. Tá vendo o seu nome, ó. Ó, agudão, ó. Do lado da primavera aí, ó. Olha. Ó. Ó o pombo. Ó, cheio de planta, ó. Ó. Ó essa amarelinha aqui. Ó, aqui, ó. Ó esse rosa aqui, ó. 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 Olha esse rosa aqui. Olha de novo. Ó. Amora. Botaram até o cebolinho. O cebolinho, ó. O casinho de passarela lá. Passarela lá dentro. É mesmo, viu? Ó. Aí, galera, ó. O pombo preso virou tanto aqui que tem um lugar de tratar. Não é o canarinho terra, hein, Luiz? É, ó. Mansinha. Fizera água. É isso aí, galera. Faz diferença, não sabia? Mais é, ui? Outro tipo de fruto. Ah, lá no Vanchelhada tem duas casinhas dessas aí, né, Luiz? Tem. Aliá. Aliá, aventuras. Agora, né, vai retornar. O Luiz vai pegar. Tá descendo a rua. Focando na flor, então. Galera, tô até com o que dizer. Voltei. Aí, galera. Você vem aqui de noite. Aqui é o que faz entrega, né, Luiz? Fala aí. Pior, né? Faz entrega. Tem cheiro de flor aqui, galera. Nossa boa. Ah. Tem cheiro de flor, velho. Essa é a flor só pra cheiro. Ah, mas tem cheiro de flor mesmo, cara. Tem cheiro de flor aqui. Que porra. Aí, ó. Dá pra ver a cidade inteira aqui. É a maior parte da cidade. Bahia, porque Bahia é um terço. Nem um terço aqui, porque eles moram em Bahia, cara. Você entendeu? Bahia, olha lá. Bahia. Bahia. Aí, galerinha. Tem as galáxias aí, velho. Tem as galáxias perdidas mesmo, mano. Ó. Caquetão. Ip branco de novo. Aí, galera. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá outra rosinha lá. Ó, lá embaixo. Olha lá. E ajeitaram tudo aí. É isso aí, galerinha. Pra nós o lugar mais bonito de Palmeiras aqui, né, Luiz? É isso aí mesmo. Topo das galáxias perdidas. Fizeram um tirãozinho assim de plantar as flor aí. Ficou topo das galáxias. Né? Então, fala aí, ó. Alguma coisa de falar? Luiz é gamer? Você gostou, Luiz é gamer? Deixa o like, escrever no canal de base de minuto. E comentar aqui embaixo. Aí, ó. Você gostou do lugar, Dutão? Bonito, mano. Tamo junto, galerinha. Falou. Ficou com Deus. Ficou. Ficou. Ficou.